Este programa é apresentado por Local 183 Liuna Sinto o Poder Vem subindo Vem subindo Vem comigo Este programa também vai abrir os olhos de muitos brasileiros e de muitos que querem saber um pouquinho mais do que está acontecendo no Brasil Bem-vindos a mais um programa aqui Na nossa TV Canadá Direto ao ponto Vamos direto ao ponto Porque aqui é onde você tem voz E aqui é onde nós não temos papa na língua E nesse programa ninguém fica em cima do muro Porque se ficar a gente derruba Não estamos de palhaçada Estamos a fim de falar algo sério E tudo o que está acontecendo no Brasil e no Canadá E hoje nós temos aqui um cara super polêmico Que também não tem papa na língua E veio no nosso programa Porque ele tem algo muito importante para dividir com vocês Josivaldo Rodrigues Muito obrigado Josivaldo Obrigado aí pelo carinho e consideração aí com a nossa TV Canadá Sempre Então é o seguinte Josivaldo Obrigado Hoje o assunto é polêmico E como o programa é direto ao ponto Nós vamos direto ao ponto Um assunto que vem me incomodando Incomodando as famílias brasileiras E quando eu comentei com você Você também se sentiu perturbado Só para vocês saberem Josivaldo é homossexual Ok E essa opção dele E não vejo nada de errado Todos tem que respeitar Meu amigo pessoal Amigo de muitos na comunidade Nós trouxemos ele aqui hoje Não é porque ele é homossexual Porque ele é uma pessoa que respeita as famílias E se faz ser respeitado também Ok Josivaldo o negócio é o seguinte Como sempre o nosso Brasil na frente das polêmicas Da ser vergonhice Da vagabundagem De tudo que não presta Não vou nem falar o nome da nossa presidente Mas é o seguinte meu irmão Nós temos um problema muito sério hoje no Brasil Que estão querendo colocar uma cartilha Para que as crianças entre 9 e 10 anos Aprendam sexo Antes de você ir direto ao ponto E falar a sua opinião Eu gostaria de soltar aqui para a gente Solta aí É isso daí Essa é uma cartilha Depois vem instruindo O que vem falando Vê se isso é cartilha Para levar Para aí Fazendo um favor Pode parar Para aí Sua opinião pessoal A respeito dessa ser vergonhice aqui Fala para a gente Bom Eu li a respeito desse assunto A fundo É um projeto do Ministério da Saúde Em parceria com o Ministério da Educação no Brasil O projeto em si O piloto O original dele É muito bom Porque a ideia principal Original Vamos dizer assim É de educar as crianças Nas escolas Entre 9 A partir dos 9 e 10 anos É No sentido de explicar É mais um instrutivo Fazer parte do currículo escolar No sentido de De ensinar Sobre doenças sexualmente transmissíveis Prevenção Vacinação Seria uma espécie de serviço público Como a gente tinha Há 30 anos atrás Há 30 anos atrás Lembra da Sucã? Claro Exatamente Só que houve uma distorção Da ideia original Do que está escrito No site do Ministério da Educação É só entrar lá na internet Que hoje em dia Só quem não sabe ler Não vai encontrar Houve uma distorção muito grande O que eu vejo isso aqui Eu vi no Google É que isso aí É uma cópia De uma publicação francesa Que fala exatamente Do mesmo tema Sobre Sobre como ensinar As crianças a transar As coisas Elas têm que vir Por osmose Mas elas têm que vir Osmose no sentido Gradativamente Sabe quanto foi gasto Para fazer essas cartilhas? Olha Eu não tenho a menor ideia Mas certamente Menos de um milhão Não foi, né? Um milhão e oitocentos mil Agora é o seguinte A Rede Globo De televisão Que é a outra Outra organização Que faz apologia A tudo que não presta Mas está sendo desmascarada já O Globo já está sendo desmascarado O povo não é tonto não O que você acha Daquele beijo gay na novela Em horário nobre? Nem fede nem cheira Para mim Tanto faz Existem coisas Eu me assumi como homossexual Como gay Quando eu tinha 15 anos Existem parâmetros Que tem que ser observados Principalmente no que diz respeito Ao respeito De um para o outro Se eu quero ser respeitado Eu tenho que te respeitar primeiro É a lei da física Uma reação traz Uma causa traz uma reação Uma ação traz uma reação Perdão Mas assim Há coisas que não precisam Ser mostradas Tá, beleza Foi legal Que bom Quebrou barreiras Acho que a barreira Está dentro de cada um Você concorda Aquele ditado aqui no Canadá Monkey Si Monkey Do Eu acho uma coisa normal Mas eu acho que Deixa eu polemizar aqui um pouco Sou gay Sou Acho Beleza O beijo aconteceu Que bom Ótimo Foi uma coisa sutil Foi Mas vou voltar no ponto Eu acho que há coisas Que você pode Fazer publicamente E há coisas que você Não precisa fazer publicamente Uma delas é esse beijo gay Entendeu? Eu acho que a Globo Só explorou O momento Das passeatas gays Pra conseguir mais ibope Pra conseguir mais ibope É sempre aproveitando De alguém Concorda? Você acha que ela vai Querer fazer o que? Ela vai Levantar a bandeira Do arco-íris? Ô Josivaldo Você como gay Eu tenho certeza Que você Eu já te conheço E você é uma pessoa discreta E sabe respeitar E sabe o ambiente Tem que ser Agora Aquelas duas meninas Que tiveram na igreja Do Batman Como é o nome da igreja Lá do pastor? Marco Feliciano Marco Feliciano Pô foram dentro Solta pra gente Aí por favor Eu quero convidar A igreja Que aqui está reunida A pegar nas mãos Uns dos outros Enquanto A polícia militar Que aqui está Dê um jeitinho Naquelas duas garotas Que estão beijando No meio de um culto Olha lá Pode parar aí Por favor Você acha que tem necessidade De ir num culto evangélico E se atarracar lá Só pra mostrar Pra poder protestar Eu quero a sua opinião Não Não tem? Não Tomate Tomate? Tomate Porém eu vou votar novamente Pra toda ação Há uma reação Se ele não tivesse sido Tão polêmico Em ofender os gays Certamente elas nunca teriam Essa ideia de fazer isso Você acha que ele Odeia os gays? Eu acho que ele é um viado Enrustido Sinceramente falando É Desculpa Mas é É Porque Cara Você não vê nenhum Até ele assumir A Secretaria dos Direitos Humanos O que já é Uma coisa assim Inaceitável Devido A opinião dele Com relação A essa minoria Que é a minoria gay Eu acho que Sei lá Ele não deveria ter Polemizado tanto Por isso que as meninas Fizeram aquilo Por outro lado Eu não gosto E não compartilho Dessa confusão Dessa mistura Cara Religião é uma coisa Tua opção é outra Entendeu? Não gosto Eu acho que Deus Está acima de tudo Como está acima de tudo Acho não Deus está acima de tudo E Outra coisa Outra coisa Eu sou contra isso Elas não deveriam ter feito isso Porque o cara até já saiu Dessa Da Secretaria Olha Por isso que nós te trouxemos aqui Porque eu falar É uma coisa Você falar Como um Obrigado Sabe É diferente né Agora Vamos mudar um pouco de assunto aqui Você Foi marinheiro Serviu a marinha Dez anos Dez anos Eu fui Na realidade A minha A minha primeira opção Era a aeronáutica Que eu tenho um tio Que foi capitão da aeronáutica E eu sempre fui apaixonado Por aviões E Por Consequência De viver no interior De Pernambuco Eu Recebi o conselho Conselho de um amigo Amigo de infância Que estava no quartel E falou as maravilhas Que era servir essa força Então aquilo foi Mais ou menos No final de 85 Em abril de 86 Eu já estava no quartel Fui por uma opção E Para sair do interior de Pernambuco Acabei abraçando Uma carreira brilhante Fui um Militário exemplar Conheci Mais ou menos Os 25 países Me formei como homem Tenho toda a minha formação A Marinha Foi uma grande escola Foi uma grande escola E não saia daí Porque Direto ao Ponto Vem já já Após os nossos comerciais Você também acha que frequentar uma igreja Deve ser algo agradável? Fazer novos amigos E conhecer os seus vizinhos? Desfrutar de músicas animadas Com um sabor contemporâneo? Ouvir mensagens encorajadoras E positivas a cada semana? Então você pensa como nós Somos uma igreja de língua portuguesa Que há 17 anos está presente Em centenas de famílias em Toronto Faça-nos uma visita E veja a diferença Igreja Assembleia de Deus Ministério Cristo para as Nações O Aces Convention Center É o local ideal para a sua festa Amplos salões Ambiente agradável E atendimento personalizado A nossa equipe de profissionais É altamente qualificada E estará à sua disposição Para tornar o seu evento Mais atraente e sofisticado E você não precisa se preocupar Com nenhum detalhe da festa Venha nos conhecer E torne a festa dos seus sonhos Realidade Long & McRae Onde a música começa Tive algumas dificuldades No meu Income Tax E o Daniel Fernandes Foi a solução do meu problema Quando o assunto é Income Tax Ou GST Eu procuro o Daniel Fernandes Daniel Fernandes Que fala a minha língua O bookkeeper que me ajudou Na minha dificuldade Com o meu Income Tax Contador é igual médico Tem que confiar E eu confio no Daniel Fernandes Daniel Fernandes O bookkeeper que eu recomendo E aí, estão gostando Do programa Direto ao Ponto? Pessoal, a melhor maneira De acabar com a corrupção É denunciar Mas denunciar com a verdade Não é como muitas outras mídias fazem Que estão compradas Por isso não fala a verdade Mas aqui, na nossa TV Canadá Você vai saber o que é correto Continua conferindo Esse programa com a gente Brother, fala pra mim Uma grande Um lance que é importante A comunidade E quem está nos assistindo Saber Que independente De onde você está O ambiente Quem faz é a gente Você já ouviu esse ditado Com certeza O homem faz o ambiente E você é um cara Que fala muito de Deus também De onde vem essa parte religiosa Josvaldo? Eu quando tinha É uma história interessante Quando eu tinha seis anos O meu tio Ele era adventista Ele não é mais Adventista do sétimo dia E ele Eu tinha seis anos Eu e meu irmão Meu irmão de quatro A gente pedia a ele dinheiro No interior de Pernambuco Vê o tio Abrir a carteira Benção, tio E ele dizia Eu dou um níquel Bem da antiga Da década de 70 Se vocês forem Na igreja sábado Porque a igreja adventista Eles preservam sábado E a gente ia E ia pra escola sabatina Tinha escola das crianças Atrás da igreja Depois tinha o culto final E aquilo na minha cabeça Que eu sempre fui muito ligado A dizer assim A literatura A textos A ouvir muito Então aquilo foi entrando Na minha cabeça Então pra responder Especificamente a sua pergunta A minha formação religiosa Ela é muito voltada Na Bíblia No Evangelho Eu leio Não hoje em dia Mas eu já li muito Não li a Bíblia toda Mas algumas coisas da Bíblia Sempre que eu falo Eu aprendi isso com esse meu tio Que leu a Bíblia seis vezes Tudo que ele fala O que ele faz na vida Até hoje Com seus 80 anos de idade Ele sempre cita alguma coisa da Bíblia Pra exemplificar Exemplificar aquela ação que ele fez Então a minha formação religiosa É muito voltada no Evangelho Apesar de eu não ser Evangelho E não gosto de confundir as coisas Eu acho que o sagrado é o sagrado O profano é o profano Independente do que você faz Entre quatro paredes Ou o que você deixa de fazer Você tem que ser temente a Deus Sempre Deus está acima de tudo Você não pode Você não vai a lugar nenhum Ninguém vai ao pai Se não por mim Está na Bíblia isso Jesus Cristo falou isso Mas José Val O negócio é o seguinte Você é a favor da pena de morte? Não Completamente contra Você é a favor Que os garotos no Brasil De 12 anos pra cima Comecem a pagar a pena Como marginal adulto? O que tal a partir dos nove? Filma minha ruga aqui Batman O Batman trabalha aqui com a gente Largou do Robin Sabe que eles eram gays? É É o que rola A lenda O negócio é o seguinte O menor Custa hoje No Brasil Eu falei isso no último programa Quase 7 mil reais Por mês Cada menor Menor Dentro da Eu não sei se é mais Febem É Febem ainda Batman? Fundação Casa Fundação Casa Fundação Casa Não tem um pai de família Que ganha 7 mil reais Não Você tem que ter uma faculdade Tem professor que ganha 7 mil reais? Na Marinha Você ganhava 7 mil reais? Nem hoje Se eu estivesse lá Então é isso daí Os policiais estão revoltados Então os policiais estão revoltados E com razão Porque sabe o que acontece? Eles prendem o marginal O marginal sai Cumpre 2, 3 meses só o menor Sai E sai pior ainda Porque vai atrás dele E esse policial que prendeu Tem família Tem filhos na escola Exatamente Tem esposa trabalhando Entendeu? E eles sabem Eles já sabem Que vai matar E não vai dar em nada Felizmente hoje Nós estamos nessa situação Difícil Os bandidos Partindo para cima Dos policiais Para matar policial Para poder conseguir armas Para adquirir mais armas Para praticar outros crimes Como assalto Como homicídios A justiça precisa Imediato Isso é imediato Tem que ser urgente Uma mudança Nas leis Uma mudança Nesse código penal Uma mudança Nesse estatuto Do adolescente Da criança adolescente Porque hoje Quem está mais matando São os menores Os adolescentes Porque sabe E tem a certeza Da impunidade Vai apreendido hoje Não passa 48 Horas estão na rua No máximo Quando o crime É muito grave Pega uma pena De 45 dias Que eles chamam De engorda Vão para lá Para jogar bolsa De televisão Comer, beber e dormir Então infelizmente O que está faltando Nesse país No Ceará No país É uma mudança Radical Nas leis Inclusive Esse estatuto Da criança Do adolescente Os bandidos Sabem disso E põe os garotos Aliciam os garotos Para serem Os testes de ferro Porque sabem Que nada vai acontecer Bom Para falar em bandido Solta para mim Aquela cena Do Cabral Falando Tratando mal O garotinho Ali da favela A gente acorda de manhã Com o Carveirão Na nossa porta Eu tenho vídeo Meu aqui Carveirão 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 acordando Não, na minha rua não Não tem não Não, eu não entendo Tem, tem, tem Mas Você é otário Eu vou fazer o discurso de otário Eu não compartilho Eu não compartilho Então Está precisando E onde a gente mora É terrível É a faixa de Gaza É isso Ó, tu é muito Não me engana não Ó Bota essa inteligência Agora para estudar Ô sacana Eu vou para a escola sempre Leandro Leandro Leandro, vai estudar Então quer dizer Quem é que tem que voltar para a escola O garoto ou o Lula O garoto Não, na realidade O Cabral A escola desses dois aí É a escola Que cria os marginais Que cria Que dá asa Sabe Para o crime organizado Entendeu Então como eu já falei aqui Desse indivíduo O senhor Lula Que eu rasguei a sua fotografia Aqui no último programa O Cabral Metido a bravo Não é Cabral Tem sangue no olho Sabe por quê? Porque você tem a costa quente Vagabundo Quero ver se você Quero ver se você Fosse Lá na favela Sozinho E tratasse mal lá Os irmãos lá Da favela O pessoal Trabalhador da favela Para ver se você Saia de lá Bonitinho Tá bom Vagabundo Tá A gente está aqui no Canadá Mas a gente vai para o Brasil também Tá bom A gente chega aí Sacana Sacana é seu filho Sua família é sacana Não um menino desse daí Que tem que estar vendendo pipoca Tem que trabalhar Tem que ir para a escola Passar fome na escola Porque vocês vagabundo Roubou até a merenda escolar Solta o vídeo dessa professora aí Que está indignada Uma professora Que tinha que ajudar Os alunos com remédio E comida Porque tinha aluno desmaiando Na classe De fome Solta aí pra gente Muitas vezes aluna minha Eu tenho que ajudá-la a tratar A financiar comida e remédio Em tratamento de professores tuberculosos Pelo baixo nível Pela falta de respeito que se tem Ao professor Um professor que cuida Da infância e adolescência deste país Tem mais valor Do que qualquer deputado Que não cuida desse país Os senhores são encarregados De cuidar Da legislação E do melhor pra este povo Para pra gente aí A gente só tem que se revoltar Tem que se revoltar Por isso que nós vamos quebrar A televisão aqui hoje Tá tudo desligada né Mas logo após nós começar A gente volta Com tudo ligada Porque nós vamos quebrar tudo aqui E hoje Nós vamos escolher Quem nós vamos quebrar Fique ligado Porque a nossa TV Está ligada em você Você também acha que frequentar uma igreja Deve ser algo agradável? Fazer novos amigos E conhecer os seus vizinhos? Desfrutar de músicas animadas Com um sabor contemporâneo? Ouvir mensagens encorajadoras E positivas a cada semana? Então você pensa como nós Somos uma igreja de língua portuguesa Que há 17 anos está presente Em centenas de famílias em Toronto Faça-nos uma visita E veja a diferença Igreja Assembleia de Deus Ministério Cristo para as Nações O Aces Convention Center É o local ideal para a sua festa Amplos salões Ambiente agradável E atendimento personalizado A nossa equipe de profissionais É altamente qualificada E estará à sua disposição Para tornar o seu evento Mais atraente e sofisticado E você não precisa se preocupar Com nenhum detalhe da festa Venha nos conhecer E torne a festa dos seus sonhos Realidade Long & McRae Onde a música começa Tive algumas dificuldades no meu Income Tax E o Daniel Fernandes foi a solução do meu problema Quando o assunto é Income Tax ou GST Eu procuro o Daniel Fernandes Daniel Fernandes que fala a minha língua O bookkeeper que me ajudou na minha dificuldade Com o meu Income Tax Contador é igual médico Tem que confiar E eu confio no Daniel Fernandes Daniel Fernandes O bookkeeper que eu recomendo Este programa é apresentado Depois de tudo que você está conferindo com a gente Do que está acontecendo no Brasil Adivinha quem vai ser a vítima quebrada Aqui no programa Direto ao Ponto Vamos conferir? Estamos de volta com o programa Direto ao Ponto E nós temos três opções para você, Josivaldo Ok E qual é a televisão que você vai quebrar Representando uma dessas três opções Você quebra essa aqui? Não Você quebra esse aqui? Eu não quebro porque eu compartilho de algumas ideias dessa pessoa Por isso que você não quebra? Não, não quebro E essa pessoa você quebra? Cadê o martelo? Polêmico, menino, né? Rapaz Você tem certeza? Tenho porque eu vou Quer que eu justifique? Por quê? Só justificar Já, já Calma aí Nossa, rapaz Você tem que ter culhão para quebrar esse aqui, hein? Tenho dois Ah é? Tem dois Vai quebrar Galera Vou lançar o seguinte Antes da gente quebrar a televisão aqui Nós vamos falar um pouquinho da nossa comunidade Bora Bom tema E essa comunidade Devagarinho A gente vai começar a colocar o lofote na cara Começando da mídia De muitos Que só faz de conta que faz E não faz nada A nossa comunidade precisa de mais apoio da mídia Os nossos artistas Precisa de mais apoio da mídia Se você faz televisão Faz jornal Faz rádio Fala em rádio Manda um abraço aí para o nosso amigo Zicão Que está fazendo uma rádio maravilhosa E também tem um programa de televisão Então é o seguinte Começa a apoiar melhor nossos artistas Não adianta querer ficar trazendo artista do Brasil, caramba Apoia quem está aqui Porque quem vem do Brasil Chega aqui, toma o dinheiro e some Os que estão aqui Fica fazendo você feliz Aí nas festinhas Então é o seguinte Vamos apoiar Os nossos artistas que estão aqui A mídia tem que apoiar E a gente tem que colocar alguém no poder Para que a gente Possa ter voz Para de estupidez Para de mesquinharia Vamos com Não estou te pedindo para se unir comigo não Se una com o povo Ok? Agora Se fizer eu vou mostrar Se não fizer eu vou mostrar também Tá bom vagabundo? Entendeu? É Bom, o negócio é o seguinte Tá aqui Quem ele resolveu quebrar Deixa eu te falar uma coisa Na sua opinião Qual foi o melhor presidente que o Brasil teve até hoje? Eu sinceramente Eu não vivi a época Não vivi a época Eu acho que quando ele estava no poder ainda faltavam Faltava 30 anos para eu nascer Eu acredito mais ou menos Se eu não estiver enganado Ou até mais que isso Mas para mim Na história do Brasil Pelo que eu já li Pelo que eu já aprendi Getúlio Vargas Foi o grande presidente que nós tivemos Esse nome nunca ninguém vai apresentar Não, não vai Ele saiu e voltou Voltou pelos braços do povo Como você acha do governo da Dilma? Péssimo Então fala ali para ela Você não tem meu voto mais Eu votei Mas ó Eu não voto no partido Eu voto no candidato Pode ser de qualquer partido Se tem uma ideia que condiz E que realmente vai passar Eu gosto da forma como ela se expressa Ela se expressa muito bem Você sabe que ela não é brasileira, né? Eu acho uma pessoa séria Mas o governo dela Talvez não seja a culpa dela Mas eu acho que o problema É que o governo Para ela Hoje em dia no Brasil Para se governar Tem que ter alianças E essas alianças São de procedências Procedências extremamente duvidosas Então, ou seja É um governo Sei lá Está corrompido É um governo que Não dá para não dar Que esqueceu das nossas crianças Esqueceu da saúde do Brasil E lembrou da saúde da África Esqueceu dos portos do Brasil Lembrou do porto de Cuba Esqueceu de valorizar A classe médica brasileira Trouxe médicos cubanos para cá Então, sabe de uma coisa? Hoje O que ele vai quebrar É ele que vai apresentar Mostra para a câmera Dilma Rousseff É essa que vai ser quebrada E já, já A gente volta Com essa televisão Quebrada para você Dilma Você está na linha hoje E voltamos direto ao ponto E agora A minha ferramenta Já está escolhida Para a gente quebrar Dilma Rousseff E agora Eu quero saber O que você vai escolher Para quebrar A nossa Presidenta Dilma Rousseff Vem comigo Marreta É na marreta Deusivaldo Manda aí Uma mensagem Para todos Que estão assistindo agora O Direto ao Ponto Na nossa TV Canadá Que todas as manifestações Que ocorreram No início do ano Elas se traduzam Através da eleição De outubro No voto Eu ouso dizer Que depois Da saída do Collor Outro safado Que O Supremo Já acabou de absolver ele Depois Aquele Dos caras pintadas Eu acredito Que A resposta do voto Bem dada Para Dilma E para essa Quadrilha do PT Será o grande O segundo Grande momento Da história Da política brasileira Acho que é por aí E aqui A gente Corrige os políticos Assim Vamos lá É toda a sua É isso daí Pode quebrar Missão cumprida Televisão quebrada José Divaldo Obrigado mais uma vez É a nossa TV Ligada em você E esse daqui é o programa Certo ao Ponto Transcrição e Legendas Pedro Negri